Oi meninas, vídeo de hoje você vai descobrir quais são as 5 coisas de rico que a Luciene Kachinsky detesta, não adianta, já tentaram enfiar na minha cabeça, não gosto, não gosto, e tento descobrir a graça nisso. Meu nome é Luciene Kachinsky, trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Corte em Brasil, e eu já vim contar pra vocês quais são as 5 coisas de rico que eu detesto, não adianta, não entra na minha cabeça, não entendo como é que as pessoas gostam disso. A primeira coisa que tá no topo, carro conversível, não entendo qual é a vantagem desse negócio, não entendo porque já vem o vento dos meus cabelos, eu detesto o vento no meu cabelo, detesto que o meu cabelo vai na boca, daí eu uso gloss, eu uso manteiga de cacau, já os cabelos grudam na boca, detesto que eu vou parar num lugar, eu não tenho aquela proteção fechada, eu tô aqui, eu tô parada, as pessoas estão passando. Se uma inimiga me ver e quiser cuspir dentro do meu carro, ela pode cuspir, um passarinho pode passar, pode cagar na minha cabeça. Ai, não sei, gente, eu fico imaginando essas coisas, acho lindo pra um clipe, eu entraria num carro assim pra fazer um clipe assim, lindo, maravilhoso, eu com os cabelos esboçando, mas terminou também, eu já vou me escovar os cabelos, já vou me sair daquela porcaria, já devolvo pra concessionária que aquele carro não é meu, é 5 minutos, é 5 minutos pra eu já me irritar com aquela porcaria. Eu não vejo vantagem nenhuma no tal do carro conversível, não teria um, não gastaria dinheiro com isso, poderia ganhar um carro, ai, é um milhão de reais esse carro conversível. Eu ia lá e trocava por um de meio milhão, fechado em cima e o outro botava no, sei lá, pra render, não sei lá, não vejo vantagem, não vejo vantagem nenhuma. A segunda coisa de rico que eu não vejo vantagem nenhuma também, todo mundo quando faz uma casa, ai, eu quero, ai, eu quero, não vejo vantagem a tal da banheira de hidromassagem. Não sei pra que ficar deitada naquilo, aquela aguinha, aquele negócio, eu já, água quente já vai me dar um sono, já tenho vontade de dormir, eu tô molhada ali, eu ainda vou ter que me secar, eu ainda vou ter que passar creme em todo meu corpo antes de ir lá deitar, aquilo me dá sono, me abaixa a pressão, porque ali fica aquela aguinha quente, 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 já me abaixa a pressão, já fico ruim, já fico mal, não gosto. Ah, e outra coisa também, olha aí, ó, não tinha pensado nisso. Outra coisa de rico que toda casa de rico tem, né, a tal da sauna. Pra que uma sauna? Me lembra quando eu era pequena? Meu pai tinha um amigo que tinha a tal da sauna, lá fui eu metida, sei lá, tinha 5, 6 aninhos, não sei, entrei na tal da sauna, quase morri afogada, porque vinha aquele bafo quente, aquela coisa, eu não conseguia respirar, e eu queria abrir, eu queria sair daquilo lá, nunca mais entrei numa porcaria dessa, não me convide, podem pagar a sauna numa casa pra mim, muito obrigada, não quero. Então é mais duas coisas, a tal que estão juntas. A tal da banheira de hidromassagem, nem pensar, e a tal da sauna, não é pra mim. Terceira coisa que todo rico ama, e, né, umas pessoas que não são ricas, também amam, mas eu que não gosto, não adianta não venha pra mim. É o tal de frutos do marco, me ofereça frutos do marco. Me ofereça um X salada do Boteco Teco do Jair, que eu vou comer bem faceira, bem feliz da vida. Aquilo ali é a minha comida, uma batata frita com bife, arroz e salada. Olha, o camarãozinho até vai, dilapiazinho, negócio assim. Agora, entrar mais a fundo nesse negócio, muito obrigada, uma macarronada alho e óleo, fico. É, não é pra mim o tal dos frutos do mar, tô descobrindo qual é a vantagem de comer isso aí. Não é pra mim. Quarta coisa que eu odeio. Eu e o Fernando agora começamos a assistir a série The Crown, da Família Real. Ai, gente do céu, só de olhar aquelas pombas, aquele negócio, aquelas subidas, aquelas descidas, aí senta à direita, aí senta à esquerda, aí se abaixa, e levanta, e agora é o brinde, e agora tem que se abaixar, e agora senta, e agora é o discurso, e agora... Ai, gente, que bom que eu não nasci naquela época. Ou nasci, passei muita raiva, e foi aquela encarnação, e agora é essa que eu tenho raiva disso. Tenho pavor de fortalecer. Eu tenho pavor, o meu negócio é simplicidade. Cheguei, falei o que eu queria, peço o que eu quero comer, sento do jeito que eu quiser sentar, como eu levanto, pago, vou embora, e deu, acabou-se. Não gosto de formalidade nenhuma, me irrita. Eu fico contando o tempo que não passa, aquela pessoa que não para de falar. Não confundo formalidade com educação. Formalidade é aquelas pombas, aquela demora, aquela coisa que eu acho desnecessária. Educação é outra coisa. É diferente uma coisa da outra. Educação é uma coisa, formalidade é outra. Eu não gosto da formalidade, detesto, acho uma perda de tempo. E a quinta coisa de rico, que é essa, eu juro pra vocês que eu tô evoluindo, eu sei que eu sou criticada, eu sei que vocês brigam comigo, mas eu já tô melhor. Que é viajar. Já falei pra vocês que a viagem me irrita porque ela me tira da minha casa, ela me tira da minha rotina, você já sabe, você já tá um careca de saber que eu adoro a minha rotina. Ela me tira de perto dos meus bichos, e isso eu fico muito irritada. Eu não sei explicar porquê, mas eu fico muito irritada. Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu tô evoluindo. A nossa última viagem que nós fizemos, eu notei, eu acho que caiu a minha... Isso já acontecia, mas eu não tinha me dado conta disso. Eu percebi que nós, família, eu e o Fernando, enfim, quando nós estamos viajando, a gente acaba ficando muito mais próximo. A gente acaba sendo muito mais cúmplice um do outro. E isso na última viagem foi bem mais visível pra mim. Teve até um momento que a Maria Clara ficou no hotel com a avó dela, e eu fiquei com o Fernando lá na beira do mar, nós dois sentamos na areia ali, ficamos olhando o mar e ficamos conversando, conversando, conversando. Depois disso que me dei conta, entendeu, dessa determinada proximidade que acontece com quem está viajando junto, né? No meu caso, a família. E eu gostei disso, eu me senti bem naquele momento ali, entendeu? E eu agora não dá mais pra viajar, né, por causa dessa pandemia, enfim. Antes de acontecer de novo esse segundo surto da pandemia, eu tava... A Fernando, vamos viajar, a Fernando... Era eu que tava... Vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar, porque eu gostei da nossa última viagem, sabe? Então, assim, eu acho que eu evoluí, talvez, nesse quesito viagem, que é o meu quinto item, eu evoluí, assim, tipo, uns 10%. Eu tenho mais pra evoluir, tá? Eu quero, eu sei que viajar é cultura, eu sei tudo isso, gente, eu sei tudo isso. Mas é alguma coisa dentro de mim que não me permite, entendeu? E junto com isso também tá, eu odeio o avião, pra mim ele vai cair, e acabou, ele vai cair, entendeu? Então já junta com isso. Acho que talvez isso que eu não me retei na última viagem, a gente foi de carro, não era longe. Ah, não sei, umas coisas assim, mas eu tô evoluindo, tá bom? Então, pra quem queria saber, pra quem me fez essa pergunta no direct, na verdade não foi uma, foi mais do que uma pessoa que me fez essa pergunta, tá respondida, resolvi responder essa pergunta das seguidoras, montando um vídeo pra vocês, 5 coisas de rico que a Luciana não gosta. E agora eu espero, o comentário de vocês me contem aqui, abaixo do vídeo, nos comentários, quais são as coisas de rico que vocês não gostam. Alguma coisa que todo mundo acha o máximo e você detesta. Que, aliás, aqui nos comentários, que é o único lugar no YouTube que a gente consegue se comunicar, consegue interagir, então por isso que eu adoro os comentários de vocês. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau! 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 Tchau!